Tudo que ele faz de stand-up, eu adoro. E isso sou eu falando como espectador. Agora, como amigo, eu jamais tiraria o chapéu do Rafinha. Porque o Rafinha não é. É verdade. O Rafinha é um artista que eu tiro o chapéu... Mas como amigo... Um cara... Tudo bem, eu nem acho que eu sou amigo do Rafinha. Mas, assim, ele disse que não. A gente é amigo. Bah, eu gosto de você. Ele já falou isso pra mim. Porque, em alguma outra entrevista, eu falei que ninguém consegue ser amigo do Rafinha. Ele mandou um WhatsApp pra mim dizendo assim... Eu te considero meu amigo. Então, você pode dizer que é meu amigo. Eu não acho que o Rafinha é um amigo bom. Porque o Rafinha é esquisito, cara.